Oi pessoal, tudo bem? Eu sou a Eleni do canal Delícias da Eleni. Vamos cozinhar? Hoje eu vou ensinar vocês a fazer uma fritada de couve, que é uma delícia. Então aqui ó, já comprei picado, eu tenho 7 xícaras de chá de couve, 4 claras, 3 ovos, 2 tomates sem pele e sem semente, uma colher de sopa bem cheia de farinha de trigo, 2 colheres de sopa de azeite, meia xícara de chá de alho poró, uma cebola grande e dois dentes de alho, 6 pimentas com maria, uma colher de café de pimento reino, pimenta é a gosto, pode fazer sem gente, sal a gosto e um maço de cheiro verde. Aqui na panela eu vou colocar o azeite, a minha panela tá meia fria ainda, gente. Eu já vou colocar a cebola pra ela ir dando uma murchadinha, ó, o alho e o alho poró. Vou esperar ele dar uma murchadinha tudo junto, gente. Gente, ó, já refogou, vou colocar o tomate. E a gente vai esperar esse tomate dar uma murchadinha. Gente, ó, já murchou, agora eu vou colocar a couve e esperar ela refogar. Vai ficar muito, mas ela vai abaixar, viu, gente? Ela vai diminuir bastante. Gente, vou colocar, ó, um pouco de sal, a pimenta ardida e a pimenta do reino que eu amassei e vou misturar. Aqui no liquidificador, ó, vou colocar as claras, os ovos, a farinha de trigo e vou colocar uma pitada de sal e vou bater. Gente, olha esse refogado, ó, já secou a água. Agora eu vou colocar os ovos batidos aqui, ó. Vou espalhar bem. Agora eu vou colocar cheiro verde e vou tampar. Gente, essa panela minha, ó, ela é que dá pra virar. É assim, ó, vou tampar e deixar cozinhar. Gente, ó, eu vou virar. Ficou sete, oito minutos, gente. Ó, agora vai cozinhar do outro lado. Olha que lindo, gente. Gente, ó, ficou cinco, sete minutos de cada lado. Agora eu vou virar pra poder ficar mais fácil de cortar, gente, ó. E essa parte aqui também tá mais bonita, né, gente? Gente, vamos almoçar? Olha que delícia o meu almoço de hoje. Arroz soltinho, feijão desmanchando, mas eu não cozinhei ele hoje, gente. A pobre da salada tá aqui, eu não vou querer, gente, ó. Aqui eu tenho banana frita, que eu adoro, eu gosto quando ela está assim bem molinha, gente. Bem madura, porque ela é mais docinha. Bife acebolado. Olha que delícia. E aqui, ó, eu tenho uma fritada de couve, gente. Que eu vou partir essa delícia, ó. Olha que delícia. Olha, gente. Olha, gente.